Oi, Fisio Oi, Fisio Eu te amei, você nem ouviu Oi, Fisio Eu te olhei, você nem me viu Essa noite tá tão quente Será que ainda vai rolar? Um beijo, um toque diferente Ouvindo reggae sem parar Oi, Fisio Eu te amei, você nem ouviu Oi, Fisio Eu te olhei, você nem me viu Oi, Fisio Eu te amei, você nem ouviu Oi, Fisio Eu te olhei, você nem me viu Será que você tá por perto Pra eu poder te abraçar? Ficar sozinha não dá certo Hoje eu vou me encostar Fisio Oi, Fisio Eu te amei, você nem ouviu Oi, Fisio Eu te amei, você nem me viu Oi, Fisio Eu te amei, você nem ouviu Oi, Fisio Eu te olhei, você nem me viu Olha e ropa, Gonçaça, olha o reggae O swing, o perrolha vai começar A guitarra, a viola e o bandeira Essa noite ainda vou te encontrar Olha e ropa, Gonçaça, olha o reggae O swing, o perrolha vai começar A guitarra, a viola e o bandeira Essa festa não se mora pra acabar Oi Essa noite tá tão quente Será que ainda vai rolar? Um beijo, um toque diferente Ouvindo o rei sem parar Olha o rock, olha o shot, olha o reggae O swing e o forró vai começar A guitarra, viola e o bandeiro Essa noite ainda vou te encontrar Olha o rock, olha o shot, olha o reggae O swing e o forró vai começar A guitarra, viola e o bandeiro Essa festa não sei ter pra acabar Oi, Fisil Eu te amei, você nem ouviu Oi, Fisil Eu te olhei, você nem me viu Oi, Fisil Eu te amei, você me ouviu Oi, psiu Eu te amei, você me ouviu Oi, psiu Oi, psiu Oi, psiu Oi, psiu Oi, psiu Oi, psiu